Ou não? Como é que tu entendes hoje em dia, portanto, uma coisa é 74-75, o período revolucionário em curso, hoje em dia como é que tu entendes os radicalismos? E olha que os há de esquerda e de direita, aliás perigosos, tanto um como o outro. Eu entendo que o radicalismo que existiu durante o processo revolucionário, olhando para ele com esta distância, foi o radicalismo necessário para aqueles que eram de baixo, os que estavam no chão, os que não tinham nada, não eram pessoas, virem-o de cima. Se não fosse o radicalismo daquele período, as senhoras que eram chamadas criadas do Hospital de Santa Maria, não tinham vindo para as assembleias levantar o braço para falar, as pessoas não tinham ocupado casas que estavam desocupadas, as pessoas não tinham ocupado campos e essas pessoas de que eu estou a falar, com quem eu estive na rua, eram ninguém. Sim, não tinham estatuto sequer. Não tinham, não eram pessoas. As pessoas do bairro da Lata, que era onde é hoje a cidade universitária, onde é o estado universitário, havia ali um bairro da Lata, que eu conheci bem, porque durante esse período estive muito ligada a essas pessoas. Era a dona Alda, que era a chefe dessa tribo, a filha Paula. Essas pessoas vivem em barracas, no sítio onde é hoje o estado universitário. Pois bem, a dona Alda pediu a palavra, a dona Alda veio ao de cima, não era ninguém. E meteu os filhos, eu não sei se exatamente a Alda nessa altura fez ocupações, mas de qualquer maneira conseguiram um bairro que ainda lá está. E pessoas como a dona Alda enfiaram-se em casas e disseram, sobretudo as mulheres, as mulheres, disseram, ninguém me tira daqui a mim e ao meu menino. Essas pessoas vinham do nada. E se não houvesse superiúdo... As mulheres ganharam um poder que não tinham? Extraordinário. Eram mulheres e eram pobres. Estavam mesmo lá no fundo. Aliás, é curioso, porque tu tens um dos teus livros, penso que este foi escrito em parceria, vozes insubmissas, é curioso, estamos a falar de vozes insubmissas, não é? Claro, com Lígia Amâncio. Exatamente. No livro em comum, onde nós fomos buscar as primeiras vozes insubmissas. Mas estas também são insubmissas, não é? Estas eram duplamente... E que estiveram submetidas não só a um regime, como, por exemplo, à vontade do marido ou do pai. Claro. Que saiam da submissão ao pai para se entregarem à submissão ao marido. Eram duplamente submetidas. Era. Olha, curiosamente, tu nasces no Barreiro, portanto. O Barreiro era, sem dúvida, um caldeirão de resistência e de luta antifascista. Era mesmo. Era mesmo. Eu, na altura... Tem a ver com o operariado, não é? Tem a ver com o operariado, com certeza. Necessariamente. E haver uma classe operária, operária organizada, caminhas de ferro, depois a Cuf, os cortiseiros, portanto, não era uma classe operária dispersa e informe. Era organizada, organizada nos dois sentidos. Organizada enquanto classe e organizada no seu próprio trabalho. Eram pessoas que tinham técnicas de trabalho diferenciadas. E, portanto, esse meio determinou que aquela terra fosse especial. Eu, na altura, não percebia que era isso. Aquilo era o meu mundo, a minha vida. Agora, quando vejo para trás, é extraordinário. Podia ser uma terra temida pelo regime, não era? Aquilo não tinha a simples polícia. Aquilo tinha... GNR. Tinha GNR. A GNR passeava sem tanques. Ainda hoje há gente que se lembra dos tanques. Dizia-me há pouco uma pessoa que é mais velha do que eu, talvez seja da geração da Conceição, e que me dizia que diz aos jovens... Sabem o que eram os tanques nazis? Eram os que passeavam aqui na nossa rua. E passeavam a cavalo. A GNR passeava a cavalo, tinha medo. Aquilo era para meter medo às pessoas. E tu tiveste uma infância feliz ou uma infância sobressaltada? Não foi sobressaltada. Eu tive uma infância feliz, porque aquilo era o meu mundo, e tive uma adolescência felicíssima porque fui para o lição de Setúbal, que era um lição fantástico, onde havia pessoas fantásticas. Pessoas, professores. E que vem, que vem.